Eita porrazão! Tá estourado, véi! Ao vivo! Já se cê vê gravando tudo ao vivo! Vou botar o meu busquinho, abracos de camo e errada Tô na zoeira, não quero saber de nada Acatando somas top, camarote tá lotado Só posso, posso, posso o whisky em portado Dona capoeira, nós só anda de carrão A mina tudo pira pra entrar no meu buscão Aqui só rola o whisky, red, leve ou de pá Pode picar firme, é forte, nós também pode assentar Agora cego o rei, agora cego o rei Ando tem carrão, meu busquinho, tá no meio Só pushes r AG, nós também pode assentar De Terrari, de Rio Luxes e de Santões, papavaria Agora cego o rei, agora cego o rei Ando tem carrão, meu busquinho, tá no meio Agora cego o rei, nós também pode assentar De Terrari, de Rio Luxes e de Santões, papavaria Bora na rapinha das teclas! Bora no parceiro Tiago, casa do campo tá com nós Bola Cleitone, dá um de frios E carnaval, Ceará Eu vou tutar o meu busquinho Abra com chica mulherada Tô na zoeira, não quero saber de nada A gata só mais top, camarote tá lotado Não posso ver, só posso whisky em empartado Não arca a bobeira, não só anda de garrão Amino tudo pira pra entrar no meu buscão Aqui só rola o whisky, red, lebe ou de pá Pode vir com a vina e pote, nós também podemos assentar Agora cego rei, agora cego rei Onde tem garrão, meu busquinho tá no meio Agora cego rei, nós também podemos assentar De Ferrari, de Halux e de Santão pra variar Agora cego rei, agora cego rei Onde tem garrão, meu busquinho tá no meio Agora cego rei, nós também podemos assentar De Ferrari, de Halux e de Santão pra variar Bora com parceiro RG Produções Caralho de 30 segundos Da pisada do morão, menino Do parceiro Miguel Calé de São Francisco Bora dentro Produções Leva o terreiro Da pisada do morão Agora todo dia Reparra toda hora De jardim particular E passar da hora E do meu lado Não falta a mulher Eu te genocinha Venho do café Agora é só louçura É só ostentação O que é ser limita e o dinheiro do cartão Agora é só louçura É só ostentação O que é ser limita e o dinheiro do cartão Eu quero emosentar Eu quero emosentar Dinheiro no bolso eu tenho pra gastar Eu quero emosentar Eu quero emosentar Só dizendo sim Agora quero emosentar Eu quero emosentar Eu quero emosentar Dinheiro no bolso eu tenho pra gastar Eu quero emosentar Eu quero emosentar Só dizendo sim Agora quero emosentar Bora pro parceiro Ondeio Galera da manhã da areia Tá com nós Bora pro parceiro Pedonato Galera do olhado do peru Agora todo dia Reparra toda hora De jardim particular E passar da hora E do meu lado Não falta a mulher Eu te genocinha Venho do café Agora é só louçura É só ostentação O que é ser limita e o dinheiro do cartão Agora é só louçura É só ostentação O que é ser limita e o dinheiro do cartão Eu quero emosentar Eu quero emosentar Dinheiro no bolso eu tenho pra gastar Eu quero emosentar Eu quero emosentar Só dizendo sim Agora quero aproveitar Eu quero emosentar Eu quero emosentar Dinheiro no bolso eu tenho pra gastar Eu quero emosentar Eu quero emosentar Só dizendo sim Agora quero aproveitar Bora Dona Rosalho, galera da Serra dos Matões, bora meu parceiro Gilvão Estamos chegando, meu patrão Sai da tua mão, não Ao vivo é show, menino Tem um dia assim, CD gravando tudo ao vivo Bora meu parceiro Raul Vim Pereira Composição suave Moroza tocando tudo no lado de cá Estourou no Piauí, também no Ceará A galera vai dançando sem medo de errar Pode remecer, pode remolar Moroza tocando tudo no lado de cá Estourou no Piauí, também no Ceará A galera vai dançando sem medo de errar Pode remecer, pode remolar Diz que pode remecer Pode rebolar o solo da guitarrinha Todo mundo quer dançar, pode remecer, pode rebolar o solo da guitarrinha Todo mundo quer dançar, pode remecer, pode rebolar o solo da guitarrinha Todo mundo quer dançar Moroza tocando tudo do lado de cá Sorou no Piauí, também no Ceará, a galera vai dançando sem medo de errar Pode remecer, pode rebolar o solo da guitarrinha Todo mundo quer dançar, pode remecer, pode rebolar o solo da guitarrinha Todo mundo quer dançar O nome dele é Rabinha da Seca Bora meu parceiro Crispim de Ruga Galé de São Paulo, Rambona 5x5 Olha o Rio Pesada do Mourão Bora meu parceiro Tiaguinho Galé do Céu do Penseiro Sucesso bom Bora Darlan Martins Apesar da namora É assim que fica bom Só ponteiro puxa o poleguinho agora eu vou dançar Tô pegando uma novinha pra fazer ela zoar Não dá pra ficar parado e começou a melhorar Vai bater no vé no sofá, boira levanta Só ponteiro puxa o poleguinho agora eu vou dançar Tô pegando uma novinha pra fazer ela zoar Não dá pra ficar parado e começou a melhorar Vai bater no vé no sofá, boira levanta Gostosa pra lá, gostosa pra cá Tô chegando de novinha me chamando pra dançar Gostosa pra lá, gostosa pra cá O dia que se encerra é que vai gravar Gostosa pra lá, gostosa pra cá Tô chegando de novinha me chamando pra dançar Gostosa pra lá, gostosa pra cá Nasceu de novinha, me chamou ele pra dançar menina Vamos dele a ravinha das teclas E a pista até do porão Ao rio Música 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 Batei no pé no sopa, a poeira levanta Só parabéns, puxa o pala, que agora eu vou dançar Tô pegando a novinha pra fazer ela suar Não dá pra ficar parado, começou a verão Batei no pé no sopa, a poeira levanta Gostosa pra lá, gostosa pra cá Nasceu de novinha, me chamando pra dançar Gostosa pra lá, gostosa pra cá Nasceu de novinha, me chamando pra dançar Gostosa pra lá, gostosa pra lá Nasceu de novinha, me chamando pra dançar Música 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 Meu parceiro sangue, galera do bar, do Luciano Encarno, não volta com nós. Eita, porra, Zé. O nome dele já vem da sécula e a pisada é do Mourão. Ao vivo. E não dica assim, você é gravando tudo ao vivo. Bora, meu parceiro, Tiaguinho. Faz um sucesso bom. Agora é da pisada é do Mourão. E pras novinhas que estão de plantão, prepare que eu vou ensinar como vai até o chão. Isso é aquecimento, é melhor que malhação. Vai descendo e pina a bunda, na dança do xericão, digo. Senta, senta de mim, o xericão. Senta, senta de mim, o xericão. Bozinha no joelho e pino polvozão, digo. Senta, senta de mim, o xericão. Senta, senta de mim, o xericão. Senta, senta de mim, o xericão. Agora sim, na pisada do morão Fora a rapinha das teclas E a pisada é no morão Só especialmente a galera do meu Piauí Para de assistir, gravando tudo ao Rio E pras novinhas que estão de plantão Prepare que eu vou ensinar Como vai até o som E saquecimento é melhor que palhação Vai descendo e pina a bunda Na dança do jerecão De consenta, senta de mim o jerecão Senta, senta de mim o jerecão Senta, senta de mim o jerecão Mocinha do joelho e pino Uma pausa de consenta Senta, senta de mim o jerecão Senta, senta de mim o jerecão Senta, senta de mim o jerecão Mãozinha no joelho e pina um topozão Mocinho de maçã Gale de São José Bora Dona Cassinho, bora Dona Regina Eita porrazão Bora Creusa, galera do Rio de Janeiro A pisada é no morão upfronte MÚSICA E na balada hoje tem só os pães, e a galera vem curtir com nós, solta o som DJ lá pro paredão, agora sim na pisada do morão. Na balada hoje tem só os pães, e a galera vem curtir com nós, solta o som DJ lá pro paredão, agora sim na pisada do morão, na cidade grande da periferia, essa batida bate, bate e contagia, rola na favela, rola na quebrada, Todas as tribas essa batida é aceitada, se você quer curtir o forrado bom, cola em nós e aprecia o nosso som, se você quer curtir o forrado bom, cola em nós e aprecia o nosso som. Na balada hoje tem só os pães, e a galera vem curtir com nós, solta o som DJ lá pro paredão, agora sim na pisada do morão, na balada hoje tem só os pães, e a galera vem curtir com nós, solta o som DJ lá pro paredão, Agora sim na pisada do morão, eita porrazão, eita porrazão, eita porrazão, eita porrazão, ta me curtir com o cir‌am, meu patrão, na pisada do morão, é assim que fica bom. E na palada hoje tem só os boys E a galera vem com o chico-nói Todo som de DJ, tá pro paredão Agora sim na pisada do mural Na palada hoje tem só os boys E a galera vem com o chico-nói Todo som de DJ, tá pro paredão Agora sim na pisada do mural Na cidade grande, na periferia Essa batida bate, bate e contagia Rola na favela, rola na quebrada Em todas as trimestras batida é aceitada Se você quer curtir o porra do bom Cola em nós e aprecia o nosso som Se você quer curtir o porra do bom Cola em nós e aprecia o nosso som Na palada hoje tem só os boys E a galera vem com o chico-nói Todo som de DJ, tá pro paredão Agora sim na pisada do mural Na palada hoje tem só os boys E a galera vem com o chico-nói Todo som de DJ, tá pro paredão Agora sim na pisada do mural Meu parceiro Júnior Fontenelle Parou o sujeiro e o negocio de São Paulo Tamo junto, meu patrão Bora Neto Produções Jax Vida Louca Produções Crispim de Ruga Tá com nós Olha o parceiro Luciano do Bar Meu parceiro Sangue Com certeza vai tocar aí na pisada do porão Rio se não toca, eu quebro o som Aí vai Pode assistir bem, tá vai tudo ao Rio E se sim é bom Tô de love e love com você Meu amor Eu só quero amar você Tô de love e love com você Meu amor Eu só quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Parei na escola, parei pra te ver Tô da rabo de olho, canto de parede Tô na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Parei na escola, parei pra te ver Tô da rabo de olho, canto de parede Tô na minha rede, eu quero amar você Tô de love e love com você Meu amor Eu só quero amar você Tô de love e love com você Meu amor Eu só quero amar você Bora menino Restaurante do Piauí Eu passei no Santo Silva Vale o Jardim São Luiz Tá com nóis menino Bora para você Crispim de Ruga Vamos lá 5x5 Em São Paulo Tô de love e love com você Meu amor Eu só quero amar você Tô de love e love com você Meu amor Eu só quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Parei na escola, parei pra te ver Tô da rabo de olho, canto de parede Tô na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Parei na escola, parei pra te ver Tô da rabo de olho, canto de parede Tô na minha rede, eu quero amar você Tô de love e love com você Meu amor Eu só quero amar você Tô de love e love com você Meu amor Eu só quero amar você Bora meu parceiro Junto com o Tinelli Parou o sushi Nego sushi Tamo junto meu patrão A pia das teclas e a pisada é do morão É assim que fica bom Eu não sei se eu dei gravando tudo ao vivo Eu tinha um apopilete Vim te comprei um servete Mas não pega pra ninguém Muito menos piriguete Juntei uma boa grana Com a renda de chiclete Vim de tudo que eu tinha Inclusive meu servete Fui lá na concessionária Com a tal de chamolete Dei logo a boa entrada E comprei uma camionete Eu digo Vem, vem, vem da roleta Que é meu tete A traseira dela tá ceia de pirigete Vem, vem, vem da roleta Que é meu tete A sonzeira dela Todo mundo enlouquece Vem, vem, vem da roleta Que é meu tete A traseira dela Tá ceia de pirigete Vem, vem, vem da roleta Que é meu tete A sonzeira dela Todo mundo enlouquece, menino Oh, oh Eita, pô, Rosane Alguém, pô, Rosane, curte Galera de bom princípio Do Piauí Eu tinha uma mobilete Fiz e comprei um cevete Mas não pega pra ninguém Muito menos pirigete Juntei uma boa grana Com a renda de ciclete E de tudo que eu tinha Inclusive meu cevete Fui lá na concessionária Com a tal de chevalete Dei logo a boa entrada E comprei uma caminhonete E digo Vem, vem, vem da roleta Que é meu tete A traseira dela Tá ceia de pirigete Vem, vem, vem da roleta Que é meu tete A sonzeira dela Todo mundo enlouquece Vem, vem, vem da roleta Que é meu tete A traseira dela Tá ceia de pirigete Vem, vem, vem da roleta Que é meu tete A sonzeira dela Todo mundo enlouquece, menino Oh, oh Tá pisando, amor Eita menina, você é na pisada do Morão, diretamente de Carnaval, Ceará E o telefone do sucesso é 88 997 85 21 15, vai lá com o Morãozão, ou final com a nossa empresária Dona Maria Chama a rapinha das teclas menina, você é de vaquejada pra passar a dançar Bola galera do canto do Sousa, bora Ferreirinha baixar com a Oliveira Bora aí o parceiro fiato O fazendeiro, tá de parabéns, só que na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro, tá de parabéns, só que na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, chapéu de couro e ribão, tem vaqueiro e tem morão, tá queijando uma boiada Tem dois açude, três acima, seu barreiro, um pé de Nubuzera, onde canta a passarada Tem dois açude, três acima, seu barreiro, um pé de Nubuzera, onde canta a passarada O fazendeiro, tá de parabéns, só que na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro, tá de parabéns, só que na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem mulher branca, tem louro e tem morena do terreiro Na fazenda tem uma granilatada, e na varanda tem só pondeiro tacando Moçada requebrando, vai até de madrugada E na varanda tem só pondeiro tacando Moçada requebrando, vai até de madrugada O fazendeiro, tá de parabéns, só que na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro, tá de parabéns, só que na fazenda tem quem gosta de vaquejada Agora meu parceiro é filho de Moraes, agora é de São Paulo, agora é do bar do Alemão Agora é diferente na pisada do Morão, agora é do parceiro Sarita O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijada Tem lua cheia, chapéu de cor e ribão, tem vaqueiro e tem morão, tá queixando uma boiada Tem dois atos e três cacimbas em um barreiro, um pé de novo zero, onde canta a passarada Tem dois aços e três cacimbas em um barreiro, um pé de novo zero, onde canta a passarada Diz o fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijada Tem mulher branca, tem lula e tem morena no terreiro da fazenda tem um anda de ganada E na varanda tem só pondeiro tocando, moçada requebrando, vai até de mais jogada E na varanda tem só pondeiro tocando, moçada requebrando, vai até de mais jogada Diz o fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijada Atena se quer ver, meu parceiro Elton Alves Meu parceiro Elmar Gins Bora de assistir, gravando tudo ao rio É sucesso, bom sucesso, de vaqueijada O nome dele é Rafinha das Teclas E a pisada é do Morão O nome dele é Rafinha das Teclas E a pisada é do Morão Bora meu parceiro Rizomar Patrocinar oficial A pisada é do Morão Pouco tempo atrás, era feio Eu andava na alcancezinho vermelho A minha roupa era rasgada Não tinha grana pra curtir com a mulherada Eu só comia arroz e feijão Acompanhado com o bebido zoião A minha casa era um barraco Não tinha piso um reboto Só que um dia, tudo mudou O meu CD tá estourado, eu sou cantor Peguei fama, não tem dinheiro A mulherada eu tiro outra de pageiro Agora eu tô mudendo, agora eu tô mudendo Tá focado o povo, meu sucesso é um veneno Agora eu tô mudendo, agora eu tô mudendo É no WhatsApp meu imbope tá crescendo Agora eu tô mudendo, agora eu tô mudendo Tá focado o povo, meu sucesso é um veneno Agora eu tô mudendo, agora eu tô mudendo É no WhatsApp meu imbope tá crescendo, menino Eita porrazão, eita porrazão É na pisada, meu amor Para o parceiro cacá do gás, homi Eita, menino Supermercado Reginaldo Vamos por render barato, homi Rancar certieiro Pouco tempo atrás, era feio Eu andava no caselzinho vermelho A minha roupa era rascada Não tinha entrada pra curtir com a mulherada Eu só comia arroz e feijão Acompanhado com o bebido do zanão A minha casa era um barraco Não tinha piso, um reboco Solta! Só que um dia, tudo mudou O meu CD tá estourado, eu sou cantor Peguei fama, não tem dinheiro A mulherada eu tiro outra de pageiro Agora eu tô mudendo, agora eu tô mudendo Agora eu tô mudendo, agora eu tô mudendo É no WhatsApp meu empobre na crescendo Agora eu tô mudendo, agora eu tô mudendo É no WhatsApp meu empobre na crescendo É no WhatsApp meu empobre na crescente, sorroneiro Vamos ver o rapinho das teclas E a tristeza dentro do bolão Bora já se encedeu Estoura, meu patrão Eita porrazão É de carnaval pra todo o Brasil Bora rapinho das teclas E a pisadeira do bolão Bora sucesso bolão menino Eu amo você, meu amor Eu amo você, meu amor Não tem segredo, não tem paixão Saudade e solidão Essa gostosa emoção Quanto mais amor, melhor pro coração Amor não tem segredo, não tem paixão Saudade e solidão Essa gostosa emoção Quanto mais amor, melhor pro coração I love you, I love you Eu amo você, meu amor I love you, I love you Rapaz, saudado eu estou Bora rapinho Eita porrazão Bora já se enceder Aí vai Eita porra I love you, I love you Amo você, meu amor I love you, I love you Apaixonado eu estou Amor não tem segredo, não tem paixão Saudade e solidão Quanto mais amor, melhor pro coração Quanto mais amor, melhor pro coração Amor não tem segredo, não tem paixão Saudade e solidão Essa gostosa emoção Quanto mais amor, melhor pro coração I love you, I love you I love you, I love you Eu amo você, meu amor I love you, I love you Rapaz, saudado eu estou Eu não ri É na pisada do moral, menino Jovem dele, Javinha das Tecas Ordoide do Paredão Galera do Jaburu Jaburu, né? Aí sim, moral Olha o parceiro Pode fazer divulgações Roupinho de divulgações Galera do Rio de Janeiro É na pisada do moral Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Pra ela não valeu nada E hoje não é rola briga Quando chega lá em casa Depois da briga eu pego ela Me abraço ela Vem pertinho dela E eu não relo nela Sim menino Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela menino Já se acesse bem E esse sim é amor E se sim é amor Eita menino E eu não largo ela, e quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e hoje vai rolar a briga Quando o meu chegar em casa, aí hoje vai rolar a briga Quando eu chegar lá em casa, e quando a briga eu pego o pé da minha braça Eu tô um reino dela, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela, menino É a pia das teclas, e a pisada é no morão cravando ao vivo, menino E num dia sem cedês Trava tudo ao vivo Para de x Vem Vem A pisada do morão, meu patrão Tamo chegando Pinhaço do morão, quebrou Olha o velhinho no meio do salão, com a malrinha descendo até o chão Uma tragédia foi acontecer, espinhaço no réu, começou a endurecer Espinhaço do réu, quebrou Espinhaço do réu, quebrou Espinhaço do réu, quebrou Rapinho, bora Olha o velhinho no meio do salão, com a malrinha descendo até o chão Uma tragédia foi acontecer, espinhaço do réu, começou a endurecer Espinhaço do réu, quebrou Espinhaço do réu, quebrou Espinhaço do réu, quebrou Olha o velhinho no meio do salão, com a malrinha descendo até o chão Uma tragédia foi acontecer, espinhaço do réu, começou a endurecer Espinhaço do réu, quebrou 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 Rapinho Bora, Peinha Produções Galera de São Paulo Bora dançar, meu padrão Eita, porrazão Sucesso nosso, menino Sucesso nosso, menino Galera, meu fio aí Vamos dançar Bora, xurim Bora, xurim Bora, bolubor Sua zoeira, parei não de madrugada Carinha tudo pra cair nessa malada Meu negócio é zoeira, parei não de madrugada Carinha tudo pra cair nessa malada Eita, porrazinho 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 Agora sim na onda da maquejada E as seis CDs Trava tudo ao vivo É moral